Juca e Claudinho na TV Está começando mais um programa JB Rural, um programa pra você, homem do campo, e sempre ao meu lado ele, doutor Juca. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas e trazer soluções para os amigos agricultores bravos homens do campo. Então vamos para mais uma carta de um de nossos telespectadores. Atenção, o senhor Alasão Pocotó, lá do trote marcado, está com problema com os seus cavalos. Disse que o seu cavalo não quer mais ir para a carroça. Pois é, esse é um problema enfrentado por muitos agricultores bravos homens no Brasil. É quando o cavalo entende que ele não serviu só para aquilo. Ele podia estar correndo em raias, podia estar fazendo tantas outras coisas, ser o cavalo do Beto Carreiro, por que não? É psicológico. Para ele voltar a puxar a carroça de maneira plena, com força, com vigor, nós temos duas soluções para o seu problema. A primeira delas talvez seja até uma das mais fáceis de resolver. Pega-se uma vara de pescar, uma vara de bambu, na ponta amarra um pedaço de fio mais ou menos desse tamanho e uma espiga de milho. E coloca por sobre o pescoço do cavalo, fazendo com que a espiga fique a uns 30 centímetros do focinho. O cavalo vai se esforçar cada vez mais em andar para poder pegar a espiga e aí vai puxar a carroça que está lá atrás. De novo, por favor. Isso, é isso que o cavalo faz. Aí tem a outra técnica, que é talvez a mais fácil ainda, que é a técnica do beijinho. Porque talvez o senhor não esteja mais fazendo na sua carroça e por isso não está dando certo. É, mas beijinho no cavalo? Não, não é no cavalo. É a hora que o cavalo levanta o rabo, o senhor faz o quê? Calma, calma, calma. Levanta o rabo e faz o quê? O carroceiro faz... É por isso que todos os carroceiros fazem... Porque o cavalo levanta o rabo, escuta alguém mandando beijo e ele olha... E quer dizer que quando o cavalo levanta o rabo, ele vai... E o cavalo sai correndo. Ninguém quer beijo, né? Nessas horas. E essa é a solução do problema de hoje. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Jovem. E atenção porque o doutor Juca tem um recado pra você que usa as redes sociais. Queridos amigos, nos ajudem. Entre lá no YouTube, fique lá e aperta a notificação. Juca Bala no YouTube. Vai chegar até você. Amigos também do Facebook, curta e compartilhe esses vídeos. Vai ser gostoso demais. Além do que, pode também nos seguir lá no Instagram. Juca.Bala.T Espero todos vocês lá. Um abraço e até a próxima. Oi, Marcia. Tem serviço pra mim aí na gráfica? Não aguento mais registrar o nome de cidade aqui. Não parece uma criança pra registrar. Não cabe nada. É só cidade, é só cidade. Os nomes é louco. Eu tô ficando doente. Eu acho que eu vou ter que ir no piticólogo. Eu tenho que ir no piticólogo. Alguma coisa. Eu tô conversando com meus pênaltis. Preciso ter uma ideia, Marcia. Eu não sei nem o que eu faço mais, Marcia. Por que você não fala nada? Desligou. Juca Bala na TV. Oferecimento. Queima. A moda que todo mundo veste. Inclusive o Juca Bala. Queima.